Olá? Tem alguém aí? Consegui abrir! Foi difícil abrir essas bordas pretas, mas eu consegui. Acho que o Papi Clash aqui precisa treinar mais. Só quem ficou feliz que o Papi Clash tenha conseguido abrir as bordas? Deixa o like! Porque tristeza a gente só sente quando pega fruta ruim, não é mesmo? Então deixa o like, que no próximo giro você vai pegar uma fruta incrível. Eu nunca pensei que seria tão difícil encontrar uma garota pra nossa tripulação. Vamos começar o nosso dia como a gente sempre começa, aqui no Vendedor de Frutas. Ai! Será que vai vir alguma coisa... Fruta da chama. A primeira fruta que eu comi no Blocks Fruits. A primeira, eu lembro de tantas coisas legais que eu fiz com ela. Foi a primeira fruta que eu consegui. E foi através do perigo. Parece o seu barriga. Na verdade ele é o perigo. Só quem sabe de quem eu tô falando vai deixar o like. Vou armazená-la porque eu posso armazenar 21 frutas de cada tipo. E posso provar. 21 leo. Não é leo Messi, é leopardos. E eu tava pensando, eu preciso de um item limitado que mostre que eu sou um pirata extremamente brabo. Eu pensei nesse daqui, Papai Noel Pirata. Só que custa 5.900 Robux. É limitado? Sim, é limitado. Só que ele buga o meu rosto. É Papai Noel porque é uma toquinha de Papai Noel atrás do chapéu de pirata. Não gostei. E tem também essa almofada de corpo pirata. Já foi vendida 4.902 de 5.000. Ou seja, um item limitado que só tem menos de 100 disponível. Vou comprar e personalizar. Vamos equipar e hesitar. Será que vai ficar da hora? Ou será que vai bugar? Olha isso, que da hora. Eu tenho uma almofada do Luffy. Ou Luffy. Como você preferir. Que fofinho. Se eu cair de costa, a almofada me protege. Eu acho que eu vou tirar a capa do Barba Negra pra combinar mais. Vamos equipar essa daqui, ó. Olha só que da hora. Tá combinando demais com o nosso moletom. Só que parece que tá faltando alguma coisa ainda pra mim ser um pirata insano. Tipo, mais um item limitado. Já sei. Vamos resetar. Ihuuu. Um pirata frango insano. Eu tô muito ansioso pra ver se algum membro da tripulação encontrou a primeira garota. E o membro que encontrar a garota não sabe mais. Eu vou acessar o cofre da tripulação. Possui oito mil e quinhentos Robux. Se eu venho aqui em pagamentos, eu consigo fazer um pagamento único. Sumiu vinte mil Robux. Ai. Da tripulação. E eu ainda não encontrei quem que fez isso. Vou mandar aqui, ó. Oito mil e quinhentos e dezoito Robux. Pra mim mesmo. Pra presente... Ai. Resumo. Tem dezesseis mil Robux pendentes. E ao todo, a loja já conseguiu cento e cinquenta e um mil novecentos e quarenta e nove Robux. É muita coisa. Só que agora que eu tenho nove mil e setenta e nove Robux na conta, eu quero presentear qualquer coisa que a pessoa que trouxer a primeira menina pra tripulação pedir. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pra dar sorte, eu vou comprar uma fruta permanente que eu ainda não tenho. E vocês sabem qual é já? A fruta do amor. Mil e setecentos Robux. Que momento incrível. Agora, sempre que eu quiser, eu posso ter um melhor amigo. Que não é esse. Esse aqui é o Flamingo. Ó o Luffy voando de Flamingo. Que cena maravilhosa. O melhor amigo, no caso, é a Skill V. Quem que vai ser o meu melhor amigo? Eu não tô lembrado de algum amigo que esteja usando essa skin aqui. Eu não tô lembrado. Pra quem não sabe, a Skill da Fruta do Amor que faz criar um amigo, ela cria pessoas que você já tem como amigo aqui no Roblox. Que amigo meu que tá usando essa... Para de andar, amigo. Eu tô tentando te ver e você não para. Assim eu consigo te ver. É que ele sempre quer ficar nas minhas costas, tipo guarda-costas. Vamos voar, amigo. Fiz outro amigo. Também não reconheço um amigo que esteja usando essa skin. Vamos voar, amigo. Ihuuu. Quem que tá aqui? O anão da Barbie. Ele que me vendeu uma conta secundária. O Swift. MK do Game. Vamos ver aqui com o Swift. Olá, pessoal. Olá, capitão. Olá, capitão. Por acaso algum de vocês encontrou uma garota? Não. Não. Eu encontrei uma, capitão. Que ela se diz essa aqui. A voz, né? Nenhum deles encontrou nenhuma garota. Mas eu não encontro o Tets faz algum tempo. E também não encontro o Frog e nem o Cat. Será que algum deles, os meus três braços direitos, irão encontrar? Tem alguém caçando-se a best. Vou sumonar outro amigo. E o mesmo amigo de antes, que eu não sei quem é. Vamos esperar o Cat, o Frog ou o Tets aparecer. Já que começou a anoitecer. Já é um novo dia. Acabou de amanhecer. E eu tô vendo que tem alguém lá. Caçando-se a best. Será que quem está ali? Porque todos os membros da tripulação estão numa única missão. Que não é encontrar o Fist of Darkness. E sim, encontrar uma garota para a tripulação. Quem que está ali, hein? Flamingo nadador. Ai. Perdi meu Flamingo. Eu sinto falta de usar a raça Sharkman. Porque não toma dano para a água. E essa raça aqui... Quem é? Isso. Acaba com ele, amigo. Vem, amigo. Vem. É tão bom ter amigos que fazem o trabalho sujo. Eu não conheço esse forasteiro ali. Eu não conheço. Outro Cia Beast. Parece que esse forasteiro está usando hack. Parece, porque ele está lá voando. Lá em cima, ó. Ai. Esse Cia Beast vai me levar. Tem a fruta magma despertada, esse forasteiro. Eu vou ter que equipar a minha porta e chamar reforços. Não consigo. Não. 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 Esse forasteiro me paga. Vamos para o café. Olá, Frog. Capitão. Era você mesmo que eu estava procurando. E aí, alguma novidade? Ah, eu tenho novidade, Capitão. O que é isso, Capitão? É esse travesseiro aí na costa, Capitão. Porque quem quiser me golpear pelas costas, o travesseiro vai amortecer a minha queda, entendeu? Ah, entendi, Capitão. Que isso, insano. Mas eu tenho uma novidade bem da boa, Capitão. Eu encontrei uma garota que o senhor tanto procurava. A primeira garota da nossa tripulação, Frog. Sim, senhor, Capitão. Cadê ela? Calma aí, Capitão. Ela foi para um server errado. Vamos esperar ela vir, então. Beleza. Dois mil anos depois. Que demora dela, Frog. Já chegou até anoitecer de novo. Capitão, ela chegou. Olha ela correndo ali, Capitão. Vem. Ela está correndo em câmera lenta. Você reconhece essa pessoa aqui, Capitão. É claro que eu conheço. É a Vicky. Pois é, Capitão. Tudo bem? Tudo bem, e você? Há quanto tempo, Vicky? Por onde você andava? Por aí. A cabeça dela ficou pequena e o corpo dela está meio estranho. Olha isso, Frog. Parece que ela malhou só os braços, né, Capitão? Ah, que isso? Vocês vão ficar me zoando mesmo? Não, não. Que isso? Desculpa. É que a última vez que eu te vi, você não estava assim. A gente não zoa ninguém. A gente é querido, não é mesmo, Frog? Sim, Capitão. A gente é querido. Mas tu estava com o professor, Vicky. Ô, Frog, tu encontrou a Vicky e ela é inimiga. Ela estava com o professor a última vez que eu vi. Não, Capitão. Mas agora ela está do nosso lado, Capitão. Ela está doidinha para fazer parte da nossa tripulação. Sim, sim. Isso é verdade, Vicky? É sim, Capitão. E como eu posso ter certeza que tu não quer ser uma espiã para destruir com toda a minha tripulação? Hum, o senhor chegou num ponto que... Eu posso te provar. Gira uma fruta. Vamos lá girar uma fruta, que eu também posso girar uma, Capitão. Será que a Vicky sabe o paradeiro da Tati? Eu acho que vai ser uma boa colocar a Vicky na tripulação. Vai ser a primeira garota. Frog. Oi. Dependendo da fruta que ela pegar... Ah, pegou uma fruta do corte. Que cocô. Foi uma do corte, Vicky? Ou você pegou essa daí no chão? Eu não sei de onde veio essa fruta. Comeu, Capitão. Ai, eu gostei dela. Gira uma fruta aqui, Vicky. Você girou uma fruta, Frog? Girei, Capitão. E você vai se decepcionar. Ah, até que não é tão ruim. É uma diamond. Essa diamante me lembra diamantes no FreeFans. Eu peguei a fruta da fumaça. Quase vomitei. Ai, Vicky. O que importa, Vicky, é que tu gastou o teu dinheiro e tentou pegar uma fruta boa, né? Isso não importa. Quer fazer parte da nossa tripulação, Vicky? Sim, eu adoraria. Você vai ser a primeira garota da tripulação. Você sabe qual é o peso que tem isso? Não. Na nossa tripulação podem ter muitos gados que podem tentar te paquerar, né? Então, não perde tempo com isso. A gente tem que focar nas missões, entendeu, Vicky? Sim. Eu vou levar ela pra caçar balte, Capitão. Pra caçar balte. Ô, Frog, tô vendo que tu é o primeiro gado da tripulação, Frog. Eu vou adicionar a Vicky. Seja bem-vinda, tripulação GG Pro War, Vicky. Obrigado, obrigado, Capitão. De nada. E a sua primeira missão está preparada para escutar? Tô, sim. Vai ser entregar todo o plano maligno do professor. Porque ele acha que eu esqueci dele? Eu não esqueci, não, hein? Pode deixar, Capitão. Eu vou entregar tudinho. E essa vai ser a minha prova de lealdade pra você. Eu ia dizer isso agora, Inés. Isso vai ser sua prova de lealdade. O que que tá fazendo aqui ainda? Vá. Tchau. Ô, Frog. Oi. Não sei, ela tá meio estranha. Olha lá, parece que tá perdida. Mas, pelo menos, agora a gente tem a nossa primeira garota na tripulação. Agora, eu quero ter muitas garotas na tripulação. Porque a gente tem muitos garotos. Precisamos equilibrar isso daí. Equilibra é tudo, né, Capitão? Tomara que ela encontre a Tati pra mim. Será, Capitão, que ela sabe o paradeiro? Com certeza, meu amigo, com certeza. Como eu disse que quem encontrasse uma garota poderia escolher qualquer coisa. Agora é o seu momento de brilhar, Frog. Ai, papai. Será, Capitão, que eu ganho uma Doug permanente? Uma frutinha da massa? Você pode escolher qualquer coisa. Desde uma fruta permanente, até mesmo a um rastreador de frutas. Ah, Capitão, eu prefiro a fruta da massa permanente, Capitão. Demorou, meu amigo. Fruta da massa. Quanto que custa uma fruta? 2.400 Robux? Isso convertidos para reais dá mais de 200 reais. Vem aqui, Frog. Sente-se na cadeira. Ai, Capitão. Ai, eu tava doido por uma frutinha da massa permanente. Ai, o que eu vou te dar, Capitão? Aceite, Capitão. Não, eu não quero uma fruta da chama. Eu não tenho uma melhor, não. Uma Doug. Mas peraí, Capitão. Deixa eu ver. Eu tenho... Eu sei que tu tem uma leoparde aí. Dá-lhe numa veneninha? Não, bota uma leoparde. Eu vou precisar comprar um estoque de fruta. Vou ter 22 leopardes. Rumo a 100. Quem confia que eu vou chegar em 100 leopardes? Deixa o like no vídeo. Fale, Frog. Eu acho que tu, Capitão, o senhor é o que tem mais frutas leopardes guardadas, não é? Do mundo. Do mundo. Exatamente. Passa pra cá. Tá na mão, Capitão. Nossa, que trade insana. Ô, Frog, tu tá de sacanagem comigo. Cadê a veneno? Tu mostrou o doce? Bota veneno, bota tudo. Todas as tuas frutas caras, Frog. Mais. Todas, todas, todas. Mais, 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 mais. Então olha essa, Capitão. Adoro essa. Eu não gostei, as moei. Tem que mostrar alguma? Deixa eu dar uma verificada. Tem que custar mais de 2 milhões, se não, nem coloque aí. Ixi, Capitão, não tenho, Capitão. Agora só tenho a borracha. Pelo menos agora, Frog, você vai ter a massa permanente, meu bom amigo. Coisa linda. Trade magnífica. Trade completo. Meu amigo, ó, eles estão aqui só espionando a gente. Os três Kwaiuru na V3. Ó, Vicky. Vicky. Pessoal, deem boas-vindas para a primeira garota da nossa tripulação. Boas-vindas. Boas-vindas. Pessoal, obrigado, viu? Muito legal a oportunidade de vocês. E aí, pessoal, gostaram da Vicky? Sim. A primeira garota da... Da tripulação. Ai, que linda. E mostra para o pessoal que você ganhou, Frog, por ter encontrado a primeira garota. Ela tem poderes especiais. Ela anda em câmera lenta, vocês viram? Mostra para ele, Vicky. Ó, em câmera lenta. Tipo assim... Ai, olha o que eu ganhei, né? Eita! Uma fruta da massa permanente. Permanente! Não gostei. Asmoei. Asmoei, bebê. Opa, cheguei, gente. Quem é essa Vicky aqui, capitão? Então, ela é a nova integrante da nossa tripulação, Cat. É isso, meu pechão. Oi, Vicky, tudo bem? Oi, tudo bem. Ah, que bom te conhecer. Bom te conhecer também. Como você chama? Cat. E você? Vicky. Vicky. Ô, Frog, a voz dele está até diferente. Que gado, mano. Ô, Cat. E isso, capitão. Ô, Cat. Oi, capitão. Ela é a novata. Tu vai assustar ela, cara. Capitão, só estou sendo um cavaleiro. Coisas boas. Daqui a pouco vão ter vários cavaleiros. Verdade, Frog. O Frog foi o primeiro integrante que trouxe a primeira garota. E ele ganhou o que ele pediu, que foi uma fruta permanente da massa. Uma dog permanente. Ai, que maravilha. Eu não gostei. Eu asmoei. Capitão. Fale. Tá de acessório novo. Hum, você notou, é? Eu tenho uma almofada limitada. Então, se eu cair de costas, eu tenho um travesseiro para amortecer a minha queda. Tá bonitão. Então, eu não preciso disso, porque sempre os gatos caem de pé. Ele está engraçado. Será que tudo isso é porque a Vicky apareceu? É, então, né, capitão? O Cat agora virou o senhor engraçadinho? Pois então. Pessoal, a missão de vocês é encontrar mais uma garota. E a sua missão, Vicky, é tentar encontrar a Tati, tá bom? Tá bom, capitão. Vão em busca de concluir as missões. Você que quer entrar na nossa tripulação, nunca desista de deixar aqui nos comentários o seu meio de contato. E você que é uma garota e quer fazer parte, quer ser amiga, quer ser coleguinha da Vicky, comenta aqui embaixo também. Um forte abraço.